Os Encolhetores de Cabeça Olhe o Patu E olhe o Sionis Red Cycler Os Encolhetores de Cabeça Hão chegando aí para a alegria da galera Eles que já foram campeões mundiais de dupla Cody Student E J.S. Stone Os adversários Desta dupla aí Os Encolhetores de Cabeça Bob Léo Bob Léo Aí não tem jeito né Valadares Aí seja você Olha o Patu Olha o Patu Dois bastante experientes Vamos pegar dois que não sabem nada O Patu, esse homem Olha tem o Rafa Capitão Leopoldo Já vem com quatro né Para lutar Então realmente Não vai dar nem para sair né O adversário dele É uma dupla De abenço Vamos que vamos Sou o Gongo Sou o Gongo Começa o espetáculo Começa o espetáculo Vamos ver Saiu o Patu Abraçou ali Ó Super Cat É a manchete A grande jogada Bingão da cesta milionária A cesta da casa própria É muito forte o Patu Agora vai lá o Bob Léo Opa Bob Léo Opa Bob Léo Aí está aí O Ferenice Store Ó Bob Léo Olha a cabeçada Que ele deu Foi um voo de cabeça Lá na corda Isso aí meu amigo Mistura todas as marchas lá dentro Olha só Nossa senhora Caramba Eu vi onde o Patu Colocou Olha a luta Acabou a luta Isso aí Isso não tem jeito Um Tem na cara Deste aí Não tem Coré-coré Não tem Coré-coré Lá na cura Não tem Coré-coré Não tem Coré-coré Cacé Obrigado.